Bem-vindos! Que alegria! Vou deixar aqui as honras da casa para a Lenha fazer a você hoje honra. Que alegria recebê-los mais uma vez em nossa casa e partilhar com vocês esses momentos que nós também estamos vivendo, momentos de muitas graças, alegria e esperança, acreditando que nesses três meses com São José, muitas bênçãos serão derramadas no nosso lar. Não desista de um dia se encontrar com a graça que você está pedindo. Isso mesmo. Não desista. Às vezes você está há dois dias do seu milagre e você desistiu. Olha que pena. Então insista, porque Deus está conosco. Gente, vamos nos inscrever no canal? Você está nos vendo, está participando, mas ainda talvez você não tenha se inscrito ainda. Então se inscreva. Youtube.com.br Dunga.phn Deixe seus comentários, acione as notificações. Esteja conosco de maneira firme mesmo, tá bom? Clique aqui no link que está aparecendo na descrição desse vídeo para você fazer parte de um grupo do WhatsApp. Tudo que a gente fizer, você vai ser avisado, avisado. Combinado? Maravilha? Vamos pedir agora o Espírito Santo sobre nós, sobre toda a nossa família? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, hoje nós pedimos a sua sombra sobre nossa casa. Cubra a nossa casa. Torna todos da nossa casa fecundos do amor, da compaixão, da misericórdia, da piedade. Nós pedimos, Espírito Santo, como uma sombra que esconde o sol, causando em nós o alívio do calor. Traz em nós essa alegria nesse exato momento, Espírito Santo. É o que nós pedimos. Amém. Céus, regozijai-vos, pois o Senhor agiu. Ressoai de alegria, profundezas da terra. Explodi de alegria, ó montanhas. E tu também, florestas, com todas as tuas árvores, porque o Senhor resgatou Jacó e manifestou sua glória em Israel. Nossa vontade era chegar logo a Nazaré, mas precisávamos passar na casa de Zacarias e Isabel, antes de seguirmos viagem, para revê-los e aliviar suas preocupações, depois de todo esse tempo sem notícias. Assim o fizemos. Nosso reencontro foi emocionante. Eles não nos esperavam. Então chegamos de surpresa e foi uma verdadeira festa. Abraços e mais abraços, cheios de cânticos de agradecimento ao Deus da vida. O encontro de Jesus com João foi algo que certamente marcou nossas vidas. Apesar de terem se visto apenas quando eram bebês, os dois se abraçaram por longo tempo, em um silêncio que nos comoveu. Parecia que os dois se conheciam desde crianças e que nunca se separaram. João foi um milagre na vida de Zacarias e Isabel, enquanto Jesus foi um milagre para Maria e para mim. Então sabíamos que esses milagres eram presentes para o mundo, mas não tínhamos plena clareza de como isso aconteceria. Em conversa com Zacarias, recebi a informação de que Arquelal, filho de Herodes, reinava na Judéia e ficamos muito apreensivos. Naquela noite, em sonho, o anjo do Senhor avisou que não passássemos por Jerusalém. Pela manhã, nos despedimos e percorremos o caminho que Deus nos indicou. Quando abraçamos alguém amado, sentimos o coração do outro em sintonia com o nosso. Por isso, não tenha medo ou vergonha de demonstrar afeto, pois ele é capaz de curar. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Digo o nome de todos os membros da sua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã estaremos de volta. Esperamos que na sua casa, São José, esteja presente de uma forma muito especial. Até amanhã. Amém.